Com o poder das mãos, abençoadas pelo saber ancestral As criações são tecidas, se entrelaçam em fins de amor Vios que atravessam o tempo em gerações, em cada história pra passar e ensinar Tem um universo de formas e expressões a cada olhar Desce o sol, o luar, pinta o rio do eterno cria Artesão, tecelã, é redeira, é herdeiro, o saber popular Marulã, tururí, te pedindo, palhaça e pocarada Caprichoso, artesão, vem exaltar E desce o fio, redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estelho da rede universal E desce o fio, redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estelho da rede universal Com o poder das mãos, abençoadas pelo saber ancestral As criações são tecidas, se entrelaçam em fins de amor Vios que atravessam o tempo em gerações, em cada história pra passar e ensinar Tem um universo de formas e expressões a cada olhar Desce o sol, o luar, pinta o rio do eterno cria Artesão, tecelã, é redeira, é herdeiro, o saber popular Marulã, tururí, te pedindo, palhaça e pocarada Caprichoso, artesão, vem exaltar E desce o fio, redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estelho da rede universal E desce o fio, redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estelho da rede universal Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL